Eu vou fazer uma garrafada usando a babosa. Olha, eu peguei seis folhas de babosa bem grandes, aqui eu já tirei a polpa de três. Eu peguei elas ontem de manhã, eu deixei elas pra baixo pra estar tirando aqui, ó, pra estar saindo toda aquela resina amarela, que ela é muito tóxica, gente. Então, aqui agora, eu vou cortar aqui, vou tirar do lado esses espinhos, vou tirar aqui essa casca e vou aproveitar só o gel. Eu vou fazer uma garrafada aqui usando seis folhas de babosa, usando um litro de mel. Olha, eu vou usar o mel puro, mel puro mesmo, gente, sem açúcar. E vou usar duas garrafas de vinho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar aqui a babosa da folha, tirar o gel aqui da folha. A babosa, ela é incrível pra nossa saúde. Ela contém propriedades antioxidantes. Como antioxidante, causa uma inibição superior a 70% dos radicais livres. Que um dos radicais livres que ela inibe é como anti-envelhecimento. A babosa tem os mais antigos, as pessoas mais antigas, elas fazem essa garrafada aqui pra vários tipos de infecção. Se você tem infecção na pele, se te está saindo muito furungo na pele, se você tem muita acne. As pessoas antigamente te recomendavam fazer esse xarope aqui. Não usavam vinho, antigamente usavam o álcool, usavam a cachaça, né, pra estar fazendo. Mas eu vou usar aqui o vinho biológico, pra mim estar fazendo essa garrafada aqui. A aloe vera ou babosa, ela é recomendada também pra pessoas que tem pizzoríase no corpo. A aloe hemodina, ela tem efeitos muito positivos no tratamento da doença. Então, se você tem problema de pizzoríase, essa garrafada aqui também, ela é muito boa. Tem pessoas que dizem que curam, né, até câncer, essa garrafada aqui. A gente sente falar muita coisa mesmo sobre essa garrafada. Eu vou me limitar a falar alguma das propriedades, mas eu vou falar também das propriedades... Eu acredito que todos vocês já conhecem as propriedades da babosa. Eu vou me limitar mais do que a falar sobre os benefícios. Falar também da contraindicação da babosa. Porque a babosa, pra pessoas que tem problemas nos rins e no fígado, não é recomendado. Porque o uso da babosa prolongado, ele pode causar hepatite. Isso mesmo. Pode causar hepatite. O uso exagerado da babosa, da polpa, da aloe vera, pode causar cansaço, dores abdominais, diarreia, enjoo. Então, os efeitos colaterais também. E tem pessoas também que têm alergia, né, à babosa. Mesmo sendo uma planta medicinal excelente, tem pessoas também que têm alergia. Você pode também sentir uma sensação estranha. Se você sentir uma sensação estranha, se você está fazendo o suco e colocando uma colherinha assim de babosa, pare, não faça mais esse suco pra você beber. Não é recomendável pra gestantes e pra crianças também, não. Pra quem tem anemia também não é recomendado o gel da babosa. Porque ela reduz as células vermelhas. E se você tem ou teve hepatite, não use, não faça uso também do gel da babosa. É recomendável às pessoas que pode, pode estar tomando uma colherinha de sobremesa de babosa. Uma colherinha de sobremesa de babosa equivale mais ou menos a isso aqui, gente. É um pouquinho mesmo por dia. Mas se você tem ou teve algum desses problemas que eu citei, você não toma. Você vai no médico e pega o remédio feito à base da babosa, mas não utilize o gel puro assim, não. Talvez vocês não saibam, mas existe 360 tipos de babosa. As mais conhecidas é a aloe vera e a aloe arboresces. Essas são as duas mais usadas. Que elas são muito boas. Mas dizem que cura mesmo, gente, gastrite, diabetes, câncer, cicatrizante e cura também hemorroidas. Eu lembro que a minha mãe, ela fazia sempre, pro meu irmão, pra quem, às vezes, ela ouvia falar que tinha problema de hemorroidas. Ela fazia as pílulas, o comprimido da babosa pra gente estar tomando. Mas você só toma se você não tiver algum desses problemas. Na cicatrização de ferida, a babosa também, ele é um ótimo cicatrizante. E ela age como um anti-inflamatório, aumentando a síntese de colágeno. Ela pode combater intoxicação por metais pesados, no caso do cobre. Foi capaz de evitar efeitos negativos da intoxicação, protegendo também o cérebro. O gel da babosa e seus compostos isolados, no caso de colite ulcerativa, foram muitos positivos. Acelerando também a cicatrização e reduz o processo anti-inflamatório também. Em caso de inflamação exagerada do próprio organismo, o extrato da babosa, ele tem a capacidade de mediar o sistema imunológico. Agindo como imunossupressor ou inibindo várias enzimas anti-inflamatórias. Contra o câncer também, a aloe-hemodina, ela teve excelentes resultados em inibir o desenvolvimento do câncer do pulmão. Sobre o melanoma, a aloe-hemodina tem uma potente ação em combater o desenvolvimento e melhora a ação dos medicamentos. Os extratos de babosa podem ser eficientes no tratamento do câncer de fígado e ainda prevenir sua formação. O uso da aloe-hemodina foi muito eficiente no tratamento do câncer de estômago também. Mas aí no Brasil, em 2011, a Anvisa, ela proibiu a comercialização de produtos contendo aloe, por causa dos efeitos colaterais. Como as alterações do fígado, a insuficiência renal aguda e a diminuição dos hormônios tireo-deanos. Então, antes de essa, essa garrafada aqui que eu vou fazer, ela é muito boa pra saúde, gente. Se você tem problemas de furungo, furungo também, ela é muito boa. Mas você só faz depois que você controlar que você não tem problemas, esses tipos de problemas que eu falei antes. Então aqui agora, eu já tirei aqui todo o gel, esse vídeo, eu acho que vai ficar um vídeo bem longo. Me desculpe, mas agora a gente já vai terminar aqui. Agora eu vou pegar aqui esse gel, vou colocar aqui no meu liquidificador, vou colocar a metade e vou estar batendo. Gente, agora que eu já coloquei aqui, eu vou bater essa primeira parte aqui e já volto. Eu já bati aqui a primeira parte, eu vou pegar aqui meio litro de mel puro. Vou colocar aqui junto, vou colocar um pouquinho de vinho. O vinho, ele vai entrar aqui como conservante pra minha babosa e pro mel, né? O mel também, o mel ele já é um conservante. Então eu vou dar mais uma batidinha. Gente, olha, eu já bati. Agora, eu vou colocar aqui nesse balde, porque vai render bastante. Vou colocar aqui um pouco de vinho. Nessa primeira parte aqui, eu vou colocar uma garrafa toda de vinho aqui dentro. Vou tirar aqui o excesso e vou bater aqui agora o restante da minha babosa, da minha aloeveira. Olha, eu vou colocar aqui já de uma vez um pouco do mel e vou começar a bater a segunda parte. Já bati a segunda parte, vou colocar um pouco de vinho aqui e vou bater mais um pouquinho. Vou colocar aqui dentro. Agora eu vou pegar o restante do mel e vou colocar todo aqui dentro. Eu vou colocar o vinho aqui dentro junto com o mel pra mim não estar esferdiçando nada. Pra mim tirar o mel todinho aqui da vasilha, né? Vou colocar aqui no liquidificador. Então, como eu disse, eu estou usando aqui duas garrafas de vinho. Essa aqui é de 750 ml cada uma. Então, eu estou usando um litro e meio de vinho branco aqui. Estou usando 700 gramas de gel de babosa e um litro de mel. Agora que eu já coloquei todo o mel aqui no meu liquidificador, vou dar aqui uma misturada pra tirar o excesso. Porque esse liquidificador aqui, não sei se vocês prestaram atenção, ele é o contrário dos outros. E vou dar mais uma misturadinha aqui. Olha, já bati tudo. Vou colocar o restante do vinho aqui dentro pra mim tirar o excesso do mel que ficou aqui no liquidificador. Vou colocar tudo aqui dentro. Gente, olha agora, eu vou pegar aqui uma colher, vou misturar tudo muito bem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não fica fedor. A babosa, ela feita assim, ela não fede, gente. E é muito gostoso de estar bebendo essa garrafada aqui. Isso aqui agora, vocês vão colocar em uma garrafa, preferivelmente uma garrafa escura. Eu vou usar essas duas aqui do vinho. E depois eu vou colocar em uma outra. E deixar curtir pelo menos 15 dias, um mês, antes de você começar a estar tomando essa garrafada aqui. Gente, olha, eu vou pegar aqui um pouquinho. Olha, esse tanto aqui, vocês vão beber uma colher. Vocês podem até beber uma colher de manhã em jejum e uma colher à noite. Gente, fica muito gostoso. E é muito bom contra vários tipos de doença. Olha, se você não tem alergia, se você não tem problema no fígado, se você não é gestante, se você não tem problema de rins também, você vai controlar primeiro se você tem alguma alergia, se você não tem. Isso, a garrafada aqui, ela é muito boa mesmo pra vários tipos de doença. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram dessa receitinha aqui, façam. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia e até o próximo vídeo.